E aí, manos! Eurotruck com os leques. Eurotruck com os leques? No vídeo de hoje, passaremos em mais uma cidade na Holanda e depois partiremos para a França. Porra, que da hora, né, mano? Ô, viado. Nossa. Vai, filho, vai, filho. Eu tô me sentindo na vida real pra ti, filho. Eu também, mano. Hoje vamos para a Holanda, amanhã vamos para a França. Olha o Lipão, olha o Lipão como vem. Vem, Lipão, vem, Lipão. Pode passar. Aqui, ó. Eu só preciso pegar a carga ali na frente, queridos. Eita, o Freze tá aqui também. Eita. Caralho, esse comboio tá muito grande, parceiro. É muito caminhão, velho. Comboio como? A gente vai estourar do norte hoje. Caraca. Isso aqui vai dar ruim, velho. Não vai dar bom, não. Vai dar ruim. Nossa, já deu merda aqui, velho. E aqui, ó. Já travou, já. Ô, amigão, amigão. Vamos aí. Eu quero saber onde é que eu consigo comprar um chapéu de caminhoneiro pra gravar essa série aqui. Eu tô com um bonezinho aqui, show. Não, não. Na moral, eu quero comprar um chapéu de caminhoneiro, velho. Ah, o caminhoneiro usa boné curvado com o redinha. Aí você tá contaminado com o Sylvester Stallone no faltão. Porra aí, ó. Só vou se o Lipão tá quebrado de aço. Aqueles boné amassado, sabe, que não tem essa armação na... Aonde bota a testa? É aquele amassadinho. É aquele amassadinho. Aquele é bom, velho. Amanhã, amanhã eu já começo a gravar isso aqui de chapéu, velho. De chapéu. Correm aí. Não, vou meter o louco. Ah, vou meter o louco também. Foda-se o farol vermelho. É, vou meter o louco aqui mesmo. Eu vou esperar vocês na saída de Amsterdã, tá? É, beleza, Estéreo. Eu tô te seguindo também pra gente ficar na saídinha show. É, eu tô vendo vocês no mapa aqui. Olha esse comboio aqui, rapaziada. Só preciso pegar minha carga aqui, né? Vou até tirar uma foto aqui. Ih, agora eu quero tirar foto. Não tem caô, não. Tem um cara vindo atrás de mim. Mas eu vou bem devagarzinho aqui pra esperar vocês. Se ele quiser, ele me ultrapassa pela esquerda. Os caras pararam dentro do spot. Aqui não dá pra ver o objetivo, mano. Que raiva do cacete. Mas tá com uma setinha perdida, não tá? Dá, agora deu, agora deu. É pra Lyon, né, que eu ia pegar? Não, a gente vai pra Rotterdam. É, mas eu vou pegar o diorbe pra Lyon. Você vai esperar? Ih, sério. Tô esperando, mano. Fica aqui também, pra lá. Ó, peguei uma carguinha suave, mano. Pequenininha. Pra ser suave de levar. Vambora? Ih, peraí, queridos. Peraí, queridos. Puta que pariu, mano. Tem hora que esse bagulho não precisa de precisão nenhuma. Tem hora que ele fica numa frescura, velho. Tá me esperando, Patio. Tô só pegando a carga aqui, mano. X1 e seguiu. Tem que virar pra direita ali, pão. Ah. Arregou, arregou. Arregou, arregou. Arregou, arregou. Arregou. E não consegue, né, Moisés? Vamos fazer ali na rodovia, velho. Ah, não, arregou, arregou, arregou. Ah, na rodovia. Beleza, tô pronto, querido. Deixa eu só marcar no mapa aqui. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai parar em Rotterdam, certo? Vou ficar aqui, ó. No acostamento. Esperando ele. Depois de Rotterdam, é Paris, é isso? Isso. Eu e o Lud, a gente precisa até Paris. Tá, beleza. Então depois... E eu caí do... Eu também caí. Eu caí. Mas eu vou esperar aqui. Carga do servidor? Entendi. Vocês estão em Amsterdã ou Rotterdam? Eles estão em Amsterdã, Amsterdã. Beleza, ó. Então eu marquei aqui. Amsterdã, Rotterdã. Depois eu marquei Paris. E por último, Lyon. Demorou. Vocês estão aonde? Na saída aqui de Amsterdã. Vambora, né, leque? Eu tô voltando. Caralho, eu deixei o Force Feedback padrão, mano. Nossa, o bagulho fica muito pesado, velho. Fica cavalo, não fica? Fica. Fica uma égua travada aqui em cima do meu volante. E aí o maluco falou que ele é. Pelo diário, pra tirar o som, antes de você colocar a Europa 3 e desconectar, você vai na engrenagem e baixa o volume todo do chat. Vocês estão fora de Amsterdã, é isso? E aí, caralho? A gente tá... A gente tá saindo de Amsterdã. Você pega ali aquela As-10 e vira pra esquerda. As-10 pra esquerda ou pra direita, né? A gente tá indo pra esquerda aqui, pelo menos. Ué? Pô, em sério, tenta dar localização aí que eu não manjo muito não, fi. Mano, é só sair pra direita, mano. Desce onde você tava, vai descendo e vira a direita. Caraca. Ah, Amsterdã. É, Amsterdã aqui, mas é a direita dele. Vambora. Já achei, já. Bora? Não, peraí, vambora não. Caraca, velho, o maluco tá... O fone do maluco tá mais quebrado que a minha vida, velho. Vamos fazer duas entregas hoje, então. Marisa e aquela outra, lá. Achei, achei vocês, achei vocês. Vambora. Achou, vamo lá? Falta quem? Falta alguém, não? Falta alguém, não? Falta alguém aí? Falta o Lud. Ah, eu tô ferrado, mano. Só agora. Eu tô ferrado. Não, o cara acabou com o meu jogo. Eu só não reportei ele porque eu não achei como. Mas você não conseguiu ir pra uma mecânica, mano? Não, mas eu nasci na PQP, né, mano? Pra eu chegar em vocês agora, eu já perdi a carga, eu já perdi tudo. Vambora, agora eu vou atrás de vocês aqui, queridos. Vale, pão, vale, pão. Aqui, ó, vou passar esses malucos aqui, ó. Não, vale, pão, arrebenta. Aí, é show. Quem que vai seguir a viagem aqui, o... O Stere, o Stere. O Stere é pra Rotterdam. Tô esperando vocês aqui em cima da ponta. A gente tá chegando, pô. Sempre dá merda essas pontes, mano. Sempre reto. Partiu. Sempre dá merda essas pontes, velho. Certeza que dá, velho. Nossa, o maluco tá dando câmera de asa aqui, velho. Olha isso, mano. Olha, eu bati nele, mano. Que maluco burro. Pô, tem que parir, ó. Meu Deus, mano. Mano, você é burro, você é burro, velho. Sai da cidade e abate. Vem cá, Leon. Deixa eu perguntar uma coisa aí pra você. Você é burro? Você é burro? Você sofre de algum tipo de deficiência mental? Olha isso, velho. Ferrou com o meu caminhão 50% de dano. Porra, Lepão, mas você também é burro, hein? Ficar seguindo o cara. Ah, sabia que ele tava dando quebra de asa. Você achou que ia dar bom aqui? Não, mas ele começou da quebra de asa quando já tava colado nele. Tu avisou ainda. Olha o cara dando quebra de asa aqui na minha frente. É, mas eu tava literalmente na minha frente, velho. O Lepão deu mole, hein? Ele deduziu que o cara tem algum tipo de moléstia mental aí, mano. Eu tenho deficiência. Deficiência. Ó, ó, ele vai me fechar de novo. O indivíduo aí é vítima de uma moléstia da mente. Fica pra trás aí, otário. Ih, ó, ó, um deles tombou aqui, Lepão. É, tô falando. Caraca, velho. Ó o maluco. Vixe, o maluco atolou o caminhão dele no guardi-rei ali, viado. Ô, Patife, por qual cidade vocês vão passar pra eu ir lá na coisa? Cadê o Patife? Paris, querido. Paris? Que Paris, mano? Não é? A gente não tá indo pra Paris? Mas é, eu vou pra Paris. Claro que não, mano. É pra Rotterdam. Não, depois de Rotterdam, filho. Rotterdam já é aqui na frente já. É, depois de Rotterdam já é aqui, velho. Não, pô. Não, mas Rotterdam já é aqui, velho. É, então por isso que eu falei Paris. Tá, eu já vou entregar minhas cargas, velho. Ó, babão, ó, babão, ó, babão, ó, babão. Tá bom que já conserto a minha carga. Nossa, o maluco foi muito trouxa, velho. A gente anda mais em segurança andando juntinho, ó. A gente anda mais em segurança andando juntinho, ó. É, você fica ali no meio dos caras, mano. É, pra dar emoção isso aí, velho, né, pô. Emoção, isso aqui é... Se fosse pra jogar fácil, eu tava jogando no Rainbow Six, filho. Que era dificuldade. É, mano. Oxi. Aqui, ó, coladinha. Oxi. Deu malfunction no meu motor. É, sério. É, esquerda. Aqui é 50 km por hora. Ih, mano, meu motor falhando. Quanto que tá de dano aí? Não, 10%, mano. Aqui tá 50, velho. 50, 50. A carga também tá com 50. Eu vou ganhar nada, velho. O chumão engasgou mesmo, mano. Tá com problema essa porra aqui. Mas acontece, foi um acidente, não foi, nego? O meu não, mano. O meu não, mano. Não vai ser. É, eu tenho que consertar também, é verdade, ó. Uma oficininha ali, ó. Vira ali a direita que eu vou entregar a minha carga e aí a gente já segue pra paririnha. Oh, meu Deus do céu. Toda hora eu vou mexer no farol, eu aperto a setinha errada, mano. Aqui, ó. Suave, oitava marcha. Não colisione. Oficina. Mano, pra utilizar eu não vou estacionar. Não vou estacionar, não. Eu vou... Vai tocar o... Vou já entregar normal. Vai meter o louco mesmo. Isso aí. Então, tomo em Rotterdam. E vocês têm carga pra França, né? Exatamente. Isso mesmo. Eu tenho uma pra Lili, na França. Vou pegar aqui, então. Bom, eu já arrumei meu caminhão aqui, queridos. Tchau. Já arrumou pra Tiff? Tá na oficina ainda. Só vou fazer uma paradinha aqui, show. Ah, show. Tô de vez de vocês. E tô pronto também. Vamo agora. Eu jogo crashou. Tô voltando. Aê. Lipão, é você? É você. É você. Onde você? Proxas, arrancou um grande piso da rogueração. Oxi. O nome do japonês? É francês, eu acho. Ô, vou esperar vocês na saída da cidade, mano. Vou ficar aqui dentro, não. Então, você é nessa empresa aí, pro Tiff? Não, eu só vim consertar, só. Eu já tô com carga já pra Lili 1. Ah, tô Tiff. Mas tem alguém aqui dentro da empresa ainda. O que? Sou eu. Sou eu? Tá o macaco. O macaco. Ah, é. Eu te amo um pouco. O estéreo tá voltando. Só o Lud que sumiu, mano. Você já entregou, macaco? Não, vou entregar agora. O Lud sumiu, faz o macaco aí. Eu vou me esperar aqui, ó. Aqui na frente. Vamo aí, vamo aí, Lipão. Aê. Pra esquerda, eu acho, né? É, a Arisa pra esquerda. Ó, maluco, indo na contramão aqui, véi. Vou ficar aqui no acostamento aqui, show. Vambora, filha. Peraí que eu vou pegar meu frete, filho. Aqui, ó. Patito, é você. É você. É não. Cadê esse dia chegar em Paris? Não. Tá em Rotterdam. Como é que liga o Piscalar também, mano? De comando padrão? Não, eu não consegui nenhum. No F. Vambora. Pô, fica na visão do cockpit, hein? Pra onde que é essa aí? Vambora aí, time. Vamo lá. É, pra esquerda. Ó, o que a gente falou, velho. Tá. Bora. Já tô vendo aqui uma galera. Ah, Lipão. Busando os caras aí. Bora. A minha entrega... A minha entrega... Ô, filha da puta. O sinal tava verde, ô, cuzão. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou puxar, então, até Paris. Vem, macaco. Vamo aí. Tá pronto? Peraí. Tô... Acabei de... Peraí, peraí. Espera o macaco, espera o macaco, espera o macaco. Com a glória do nosso pai celestial. Vou ficar aqui, ó. De buenas. Vambora. Esperar o tio macaco agora. Tio Mocco? É o estéreo que tá aqui na nossa esquerda, é ele? É. O estéreo tá ali, beleza. Está ali, ó. Ó, pra... Eu vou pra que lado, queridos? Vai sentido... Ó, abre seu GPS aí e põe um ponto no GPS pra... Paris. Aí a gente vai saber a direção. É, mas primeiro a gente vai passar em Lily pra entregar a minha, viu? Ah, primeiro é Lily, mano. É. Ah, eu já vi... Eu já vi onde vocês estão. Peraí que eu vou até vocês aí e aí eu só sigo, porque eu não vou pegar carga não. Então você segue até Lily, né? Eu só vou fazer a segurança do combo. O que é o comboio aqui, querido? Eu vou até... Ih, tá, calma aí. Primeiro Lily. Depois Paris. Não, o macaco, vê se eu não tenho uma carga aí pra você, filho. Não, não. Eu quero fazer a segurança do comboio. Eu quero ver vinho-nego aqui tombar, jogar carro pra cima do comboio. O bagulho vai ficar louco. Gostei, pô. O bagulho vai ficar louco agora, patrão. Então vambora. Esse peró de ser o macaco aí já era. Pode seguir, então. Partiu, partiu. Peraí, deixa eu adotar aqui a câmera e vambora. Galilha e depois Paris. Paris. Nossa, olha o tamanho do comboio dos moleques que tá seguindo a gente, velho. Olha isso. Caraca, velho. O maior comboio do Brasil. O maior comboio do Brasil, mano. Até você me comprou aí pra... Pra galera me ver. Vamos aí, Lipão. Acelera aí, rapaz. Olha lá do outro lado. Olha lá do outro lado. Estarinho, estarinho online. Que ele vai entregar em Lili. Olha só a roda do caminhão do Potif, velho. Eu sou um caminhão muito estiloso, né, Lipão? É, vai ajudar com a roda vermelhinha? Roda vermelhinha. Vai, Stary. Pisa nessa bagaça aí, filho. Eu tava esperando você. Pisa lá, filho. Confia, filho. A gente alcança. Sabe por que o Staryk não pisa tanto, o Potif? Porque ele não alcança o pedal. Eu tava desde a escada. Ah, é sério, gente? É sério isso? Puta que pariu. O que que aconteceu? Pô, alguém... Eu acho que foi você. Foi eu? Não, então foi o lag. Foi o lag. Eu tô gravando aqui. Eu mostro pra vocês. Meu caminhão nem se mexeu. Eu vi o Staryk no meu retrovisor samarando como se ele tivesse tomado por Satanás. Ah, tá dando... Ah, ele... Na verdade, ele enroscou no macaco, isso? Então, na minha visão... Na minha visão, ele enroscou no macaco. Aí eu bati no Staryk. Mas vamos lá, eu voltei aqui. Eu tenho o motor. Ele tava no meu retrovisor e, de repente, ele fez... Anda, macaco anda, macaco anda, macaco... Eu tenho o motor. Eu consigo chegar em Lily. Nossa! De novo, de novo, ó. Nossa! Não dá. O servidor... O servidor europeu, mano. Então, você não tava vindo que eu tava chegando o Staryk pro macaco? Não. Não, eu tava pela faixa da direita, mano. Não, é que... Como é que tu vai me ultrapassar pela direita, velho? Eu ia bater no macaco, velho. Ele tava... Ele brecou. Ih, cara. Agora fodeu, hein, mano. Vai, Lipão, vai, Lipão. Não para não, não para não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ninguém capotou, então segue isso aí. Vai, Staryk. Vai, Staryk. Você consegue andar ainda, Staryk? Não. Por quê? Não, não quero, meu... Parou? É. Não, mas eu consegui ligar agora. Então vem, então vem. Ah, tipo... Vamos pra Lily, vamos pra Lily. Vocês colocaram o GPS aí, Lily? Aí... É, Lily. Sim, sim, conseguiu. Pera aí que o motor parou também aqui. Beleza, no tranco ele voltou. Vambora. Tá, beleza. Até Lily. Vocês marcaram no GPS, então eu vou seguir vocês. Sim, sim, ó. Tô passando aqui. O macaco tá vindo atrás de mim. Pode vir, Lipão. Pode vir, Lipão. Passa atrás. Passa na mente aqui. Partiu. Nice. Vou na moralzinha também, porque o meu motor zoou nessa brincadeira aí. É só manter cada um na sua faixa, mano. São três faixas, velho. Mas a gente tá em oito, filho. Ah, não é, mas... Olha o maluco me fechando, velho. Eu tava na minha faixa estéreo, o maluco invadiu a minha faixa, velho. E começou a me bater. Esses caras são doidos. É esse freeze aí, irmão. 110 aqui, cuzão. 110 aqui, cuzão. Vambora. O patinho pra mim tá dando um zigue-zague louco aí na frente. Ih, ó. Esse um louco aí também tá apavorando. Esse cara aqui me bateu, mano. Ele tá apavorando muito forte. Mano, esse freeze tá dando quebra de asa, velho. 130 aqui, cuzões. Vamos aí. Lili tá do lado, velho. Ih, ó. Vai fazer merda. Vai fazer merda. Você tá atrás de mim, ô macaco? Não, eu tô atrás do estéreo aqui. Ah, esse maluco quase que... Quase que... Peraí, ô estéreo. Deixa eu te passar pela direita aqui, mano. Pode passar. Deixa eu botar ordem nesse maluco aí. Ô, louco. Essa eu queria tá vendo, mano. Não, eu vou botar ordem nessa porra aqui, mano. Tá tirando? O caminhãozinho do maluco não aguenta o meu, filhão. Peraí e pega a distância aí, ô estéreo. Pra se manter um pouquinho longe só, querido. Coloca a ordem aí, mouco. O cara não tá ligado na segurança do comboio aqui, meu irmão. Aí, cuzão. Tem 130 quilômetros, hein, tio? Nossa, bati. Ficou um acidente. Puta, meu motor aqui é brando de tempo em tempo. Tá foda, velho. Ah, mas cheguei. Que isso, que isso? Cheguei, calma, Patinho. Daqui a pouquinho ele não anda mais, não. Caralho, mano. Maluco, passou a milhão aqui por mim, velho. Nossa, meu. Calma lá, tudo chegando. Tô chegando. Eu tive que bater pra não capotar, velho. Vou te ultrapassar pela esquerda aqui, Patof. Beleza. Não tô nem vendo mais vocês no mapa. Ele disparou, Macaco. Ele fugiu, velho. É, porque eu dei uma pancadinha nele. 120 quilômetros parirem. Eu devia ter jogado minha carga em cima dele, mano. Sabia que era ele, não. Fiquei com medo. Ah, não, ele parou. Só seguir reto em sério. Mas eu não. Mas, cita porra. Belele. Só vi o Macaco metendo pancadão no maluco, velho. Filha da puta que é... Um mistério. Tô vendo que o stack é acabado, velho. Gente, gente, gente. Puta que pariu. É esse um louco aqui? Como é que é o botão lá mesmo, pessoal? O botão lá pra chamar ajuda? Olha o potinho infeliz, mano. Caraca, velho. É, deu ruim aqui, pessoal. Calma aí. Calma aí, calma lá, calma lá. Eu tenho um problema aqui, pessoal. Com o estéreo, deu um arregaço com carga no cara, velho. Qual que é o botão? É F7? Calma aí, Patife. F7, hein. Calma lá. Nossa, Patife. Eu vou até tirar fotinho aqui, ó. Onde que vocês estão? A gente tá em Lili. Só o Patife aqui, mano. Meu Deus. Foi um acidente, não foi? Foi um acidente, não foi? Foi um acidente. Ih, caminhão tombado, maluco. Perdemos um soldado, gente. Puta que pariu, velho. Eu me empolguei muito na corriguinha aqui. Nem tava tão rápido. Não tava 110, só. Vou ter que respawnar? Vou. Mas eu vou pra Lili, provavelmente. Então vocês me encontram lá, mano. Ah, beleza. Eu vou seguir pra Lili, então. Vai. Puta, fui pra Bruxelas, velho. Não fui pra Lili, não. Caralho. Ih, rapaz. É longe de Lili? Não sei, vou ver agora. Ah, não pode ser muito longe. Ah, não, 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 não. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É só seguir reto aqui, né? É. Tranquilão. Chega em Lili dois palitos, queridos. E quanto tempo que demora pra sair a pressão de ar nos freios? Cara, não sei, não. Eu não tô ligado, não. Ele fala simplesmente pra você esperar com o motor ligado. É, então. Põe no... Põe isso em marcha aí, né? E... E acelera loucamente que ele vai. Nossa, seguir retinho. Sucesso. Sucesso. 74 quilômetros. Quantos? 74 pra Lili. Aqui faltou 280 pra Lili. Bom, vamos encontrar com vocês lá em Lili, então... E depois você vai fazer assim no final. Ô, esse servidor não dá multa quando você passa em farol vermelho. Sério? É. Tô varando todos aqui. 130 quilômetros, hein? E o maluco, o cavalinho atrás, não consegue me acompanhar. Nossa, 160, vai. Estourei no norte. Você passou de Lili já, Lipão? Ou você parou lá? Não, não. Não, é... Não, é Lili, hein, mano. A Lili ainda tá 50 quilômetros. Tô badinha aqui, isso. A gente quebra. Mano, esse low air pressure é muito chato, velho. É muito chato esse negócio. Eu acho que tem como desabilitar isso. Porque eu tô na oficina, tá ligado? O caminhão tá, tipo, zerado. Tenta deixar no neutro, Macafo, e acelera pra ver se pega. Pensem, é o que eu tô fazendo. Tem uma opção lá, cara, que tem como desativar isso aí. Cadê? Deixa eu ver. Não sei onde é não, tá? Eu sou sequizinho. Ó, tô... Tô em Lili aqui, hein? Beleza, eu tô do ladinho de Lili aqui. Me espera que eu tô chegando. Tô dentro da cidade de Lili. Vou esperar na oficina, então. Ah, eu tô achando a estradinha que eu tomei aqui, ó. É esse air brake simulation, ou, Lujara? Cara, provavelmente. Vamos ver. Aí, vem em casa ali, hein, filhão. Show de bola. Show de bola aí, garoto. Aqui, ó. Ae, parei aqui em Lili. Tô chegando aí, querido. É, sabe aquela estradinha que eu tomei? Tô nela, velho. Tô nela, daqui a pouquinho eu tô aí com vocês. Cala a boca, Patife. Não vem que eu tô... Que agora eu não sou Patife, não. Eu sou caminhoneiro Patife pra você, ok? Me respeita. Não, mas tá jogando um joguinho, beleza. Por que que você não tá jogando com a gente, Castanhari? Porque é um joguinho de caminhoneiro, né? Olha que babaca. Se fosse um joguinho de perueiros, eu jogaria. Porque você adora o peru, né? Adoro, peruzão. Seu viadão. Porque é isso. Caraca, imagina, você bate o carro e escreve seu avô. Deixa você dar uma olhe. Vou entregar a minha carga aqui em Lili, mano. Ah, não. Ah, não. Vocês estão gravando? Tamo. Ah, lá. Então vamos deixar aqui na salinha aqui, ó. Seu canal foi editado? Vou dar. Gravando o joguinho do caminhão, filhão. Tudo bom, cara. Dirige ele bem, seu caminhão. Vou acertar o carro, mano. Eu também, velho. Opa, acho que eu já tô vendo o Lili, hein? Eu estou chegando. Estou vindo de muito longe. Quem tá metendo a música de caminhoneira aí? Já tô ficando até mais feliz. Vou colocar a trilha cenária pra vocês jogarem o joguinho. Boa, boa. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Ah, égua. Pedro e Brino mandaram um abraço pra vocês. Nostalgia Pedro e Brino agora. Pedro e Brino Simulator. Pedro Simulator. Nostalgia Carga Pesada. Nostalgia Carga Pesada, por favor. Você já assistiu o Carga Pesada? É uma selada. É uma selada o Bino. Uma bilada sino. Uma bilada sino. Cheguei, querido, em Lili. É sério que o nome da cidade é Billy? É Lili. Eu tive a prima, bora. Passar lá na casa dela. Opa, comer ela? Quando chegar na prima dela, fala o seguinte. Vamos jogar Overwatch? É, entendi. Quando vocês acabarem a entrega, vamos... Dinossauruzinho? Eu sou a favor de fazer um dinossauruzinho aqui quando a gente acabar essa entrega. Então tem vídeo para amanhã, Castanhari. Tem que gravar. Ah, mas caguei para o seu vídeo. Eu quero jogar videogames. Não, pode jogar videogame. Ninguém está impedido. Bora, mano. Isso aí agora é com vocês. Bom, ó, é o seguinte. Cheguei em Lili. Estou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí. Que vai ter muito mais aqui com os meninos, entendeu? E qual que é a próxima etapa aí da nossa entrega? A gente vai para Paris. Paris, Paris. Chegamos na França, caralho. Então é isso aí. Então se você quer ver a viagem para a França, colar aí no canal que tem mais caminhãozinho amanhã. Ó. Isso aí. Direcionou a gente sim. Pedramina Simulator. Terminar o vídeo aí. Tchau, tchau.